26ª Feira da Nação do Vinho e do Azeite. Celebremos ao sabor do que é nosso. De 25 a 27 de Agosto, no recinto da Feira de Carnazeda de Anciais. 6º a 25 de Agosto, Diogo Pissar. Sábado 26 de Agosto, Rui Veloso. Domingo 27 de Agosto, Nena. Faz, faz, faz comigo. Vai ser o meu castigo sentir o teu calor. Ai, ai, ai. Eu sou feliz, estou louco, eu estou assim. Beijar, beijou, eu vou viver cada segundo. Eu estou feliz, estou louco, eu estou assim. Eu sou pipoca, vivo na boca do mundo. Coração, vinho, azeite, música, animação, gastronomia. Este é o sabor único da nossa festa. Evento Integrado no Douro, Cidade Europeia do Vinho 2023.